Mude, tente mudar, cabeça pra cima Olá queridos, está no ar mais um programa Cabeça Pra Cima Sempre um momento delícia de poder estar aqui, conversar com vocês sobre temas relevantes para o nosso dia a dia Não é mesmo? Muitíssima obrigada pela audiência, pela participação e interação de vocês através das nossas mídias sociais E também através do nosso e-mail de contato, é muito bom Conhecer a sua opinião e saber que a gente tem tocado o seu coração, tem abençoado a sua vida A você também querido semeador de boas novas, o nosso agradecimento, registro diário Porque você faz diferença, a sua oração, a sua contribuição são pra nós incentivos marcantes E que nos ajudam efetivamente a entender que nós estaremos aqui até Jesus voltar Porque Ele é que efetivamente nos traz o sustento através de pessoas como você Que tem colocado o seu coração na obra do Senhor e cumprido o seu mandamento de ir e levar as boas novas de Cristo a todas as pessoas Muito obrigada pela companhia de todos vocês, graça, paz, bênção na vida de todos, indistintamente No programa de hoje a gente vai falar de um tema super relevante que merece sem dúvida nenhuma a nossa atenção, o nosso foco e o nosso cuidado Segundo o IBGE a população brasileira já é composta por cerca de 23 milhões de idosos E essa população de pessoas idosas ela tem crescido significativamente de forma acelerada aqui no nosso país Na verdade dentro de mais ou menos 10 anos nós já ocuparemos o sexto lugar no ranking dos países com o maior número de sexagenários E se a gente olha para trás na última década a população de idosos ela dobrou em nosso país Hoje a média de vida de um brasileiro, a expectativa de vida de um brasileiro, melhor dizendo, é de 74 anos E aí, o que a gente pode e deve fazer com relação a esse envelhecimento? No cabeça para cima de hoje nós queremos refletir sobre o envelhecimento da população E vamos provocar você com o tema idoso sim, velho, velho não Começamos com o nosso informativo A revolução da longevidade está em pleno movimento no Brasil O número de idosos brasileiros com 60 anos ou mais aumentou de 4,7% em 1960 para 10% em 2010 Até 2050 vai triplicar, chegando a 29% Em meado dos anos 40, a expectativa de vida ao nascer era de apenas 43 anos e passou para 72 em 2008 Alcançará mais de 81 anos em 2050 Tanto para as pessoas idosas quanto para a sociedade, o envelhecimento ativo é a chave para decifrar o potencial da revolução da longevidade As pessoas idosas atribuem muito valor à participação social e ao significado do trabalho Em 2012, 27% dos idosos trabalhavam, um total de 12% da força de trabalho Uma taxa alta em comparação a um padrão internacional Mais de 70% das pessoas de 60 anos ou mais atuam no mercado de trabalho informal Inclusive muitos que já recebem aposentadoria Os idosos brasileiros de hoje estão em melhor situação do que os seus pais e avós Mas, para Alexandre Calac, o presidente do Centro Internacional para a Longevidade no Brasil Um braço da Organização Mundial da Saúde É quase um milagre o Brasil ter conseguido aumentar a expectativa de vida da sua população Já que a maioria dos brasileiros não tem acesso a condições de viver mais com qualidade Pois é, quase um paradoxo isso a gente pensar que de repente a infraestrutura, o sistema de saúde etc do brasileiro Ele não é tão efetivo, mas a gente tem aí crescido na nossa expectativa de vida Hoje o número que se apresenta é de 74 anos Muito tempo você acha? Não, talvez não Mas a grande questão é que todos queremos viver mais, mas é importante viver com qualidade Idoso? Sim Velho? Não Existe muita diferença entre essas expressões, não é mesmo? Para nos ajudar no entendimento dessa longevidade Eu recebo aqui no estúdio hoje a querida Sandra Alves Você já a conhece, ela já esteve conosco aqui no Cabeça Pra Cima Médica, homeopata, ortomolecular e gerontóloga Formada lá pela Universidade de Coimbra Sempre um prazer enorme ter você aqui Muito obrigada Uma alegria Poder estar aqui de novo com você e com toda essa equipe Obrigada, agradeço o convite Bacana E falando aí sobre essa questão da longevidade, né Sandra? Super importante A gente entender o que está acontecendo, né? É, entender e se preparar para, né? Termos um envelhecimento porque Quem não morre envelhece E a gente pode preparar um envelhecimento com muita saúde, com equilíbrio Sermos um... idosos, ativos, participantes, né? Agregantes de valores Porque carregamos ao longo, né? Do nosso processo de envelhecimento Várias experiências de vida Vida profissional, vida afetiva, enfim Que pode ser agregado aos nossos parentes Aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho Não é? Verdade Então, é importante isso A ideia é essa, a gente poder utilizar essa bagagem, né? Sim Jogando fora o que é excesso e carregando aquilo que é bacana Diminuir o peso, né? Da viagem Mas viajar prazerosamente Sim, viajar com o essencial, né? É isso aí Porque a gente sabe que esse tempo que nos resta Tem que ser um tempo de qualidade Verdade, é isso que a gente busca Mas quero apresentar pra vocês também A Elisabeth Caida A Elisabeth é psicóloga Pós-graduada em gerontologia Também lá pela Universidade de Coimbra Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Obrigada a você pelo convite Isso aí, né? Só a sua formação em gerontologia Já diz que você já mostra Que você tem uma preocupação também Com essa questão do envelhecimento, né? Que tem acontecido de forma tão acelerada na população brasileira Sim, com certeza Eu trabalho com arte e terapia E através da arte e terapia A gente busca trazer o autoestima da criança Do idoso A gente desperta as potencialidades que estão adormecidas A gente trabalha tudo com o lado expressivo e criativo Além disso, não só os materiais e as técnicas que eu trabalho Que são desenho, pintura, colagem Também eu trabalho com isso As funções cognitivas da memória Que são a atenção, a concentração Eu trabalho com a percepção Então também me serve de instrumento ao lidar Eu trabalho com esse grupo de idosos já há seis anos E trabalho hoje há pouco tempo Num centro de convivência para idosos Onde eu trabalho com a oficina da memória E são em torno de 40 senhoras e senhores No totalizando de pessoas com as quais eu trabalho Muito bom Certamente muito conteúdo aí Para trazer para a gente em termos dessa Eu espero poder agregar uma coisa positiva Com certeza, com certeza Você vai agregar, Elisabeth Tenho certeza disso Muitíssimo obrigada pela sua presença aqui com a gente E quero apresentar para vocês também A Jaqueline Muro Jaqueline é psicóloga clínica Também palestrante Ela trabalha com viés da gestalterapia No atendimento domiciliar O conhecido home care Ela também trabalha em hospitais Com o atendimento chamado ao pé do leito E ainda em consultório Não é mesmo? Seja, tem aí uma gama ampla de formas de atendimento Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente Eu que agradeço o convite Estou muito feliz de estar aqui E de poder também participar e contribuir um pouquinho aqui Aprender um pouco com a Beth Com a Sam E eu sempre digo o seguinte Quando eu trabalho com idosos Competência não se aposenta Então, quais são os seus sonhos? O que é aquilo que você deixou de realizar Quando você era jovem? Quando você tinha que cuidar dos seus filhos? Quando você cuidava da carreira dos seus filhos? Quando você cuidava da carreira dos seus netos? Eles vão embora Vão crescer Então, por que não recomeçar? A arte-terapia tem um trabalho muito bonito Nessa questão de memória A Gestalt também trabalha Essa parte de reabilitação também De percepção, atenção e memória E eu trabalho justamente com um idoso Um pouco mais diferenciado do que o da Beth Porque eu trabalho com um idoso acamado O idoso muitas vezes abandonado Eu atendo a ordens judiciais E idoso às vezes em condições de maus tratos Então, há todo um trabalho de resgate de autoestima Todo um trabalho de resgate de autoimagem Porque ele perde esse senso de utilidade E quando o idoso perde o senso de utilidade Ele se sente pouco amado Ele acha que ele não é amado Então, é isso que eu trabalho Essa questão da utilidade Talvez seja um dos pontos mais críticos Na questão do envelhecimento Quando muitas vezes o olhar da sociedade Da família começa a deixar para lá Você mesmo dentro de casa Acaba não participando do ambiente doméstico Das decisões, etc E aí você vai realmente começando A não se sentir o idoso Mas você se sentir velho Se sente velho Exatamente A gente está aí com esse tema provocativo De idoso sim, velho não E você defende muito Essa indicação Sem dúvida Eu defendo porque Como médica A gente vê que aquelas pessoas Que se preparam para o envelhecimento Que entendem que é uma sequência natural Da vida Que nós vamos ter que ultrapassar E quanto mais preparados nós estivermos Fisicamente, emocionalmente Profissionalmente Porque Se nós temos uma boa saúde Porque o que acontece Antigamente Socialmente A gente via que o idoso Ele era estimulado A inércia Não é? Acho que as colegas concordam E hoje em dia A mentalidade mudou A gente vê Nas academias A gente vê nos estúdios de pilates A gente vê Nas danceterias Nas danceterias Um corpo em movimento Porque é importante Que isso seja transmitido E que as pessoas Entendam isso Se eu vou ser velho Ou não Depende de mim Idoso Eu vou ser É inevitável Sempre o tempo vai passar Eu vou ser uma idosa Agora Se eu vou optar Por ser uma idosa Velha Aí depende de mim Depende da minha mentalidade Depende do que eu busco Em termos de atividade De novos conhecimentos Não é? De novos interesses Sim Não é? Dessas coisas Que possam me fazer Interagir em tempo real Com o momento Em que eu estou vivendo Sem aquele saudosismo Ah, no meu tempo era assim Ótimo Era Mas agora Também é bom Os tempos mudaram Os tempos mudaram Os tempos mudaram E a gente precisa Acompanhar os nossos filhos Os nossos netos Termos uma conversa Atual Não é? Claro Que a família Também precisa entender Que a nossa velocidade É diferenciada É um pouco diferenciada Mas não significa Que a gente não consiga chegar Não significa Que o idoso Vai ser uma mobília Da casa Porque muitas vezes A família o coloca Nessa condição E ele aceita Porque também é uma escolha É um processo de escolha É verdade Ficar idoso Não é uma escolha É um processo natural Como você colocou Entretanto Ficar velho É escolha e decisão Assim como amar Como perdoar Então eu trabalho muito Essa questão Do ancorar-se no presente O passado foi bom Maravilha Mas e o teu presente? É um dia de cada vez E um passo feliz Vale por três Então é trabalhar Essa ancoragem com o idoso E às vezes também O passado nem foi bom Mas o que não significa Que a gente não possa Ter um envelhecimento Construir uma nova história Melhor do que a nossa história Sim Na juventude Na maturidade Não é verdade? Verdade Você de repente Teve que se sacrificar Um pouco mais Nesse período de juventude Você estava comentando A questão de expectativas A possibilidade de você Até mudar de carreira A partir para novas questões E a gente tem percebido Por exemplo Até com a crise no Brasil Que muitas pessoas Que vinham dentro de uma Às vezes até de uma Linha de conforto De um ciclo de conforto De um emprego De uma remuneração De uma carteira assinada De repente Com o desemprego Que tomou conta Do nosso país Tiveram que se reinventar Tiveram a possibilidade De dizer Puxa vida Aquilo que eu sempre gostei De fazer Vou fazer agora E começou A criar Um novo espaço Uma nova carreira A se sentir Tão realizado Quanto até mais realizado Do que Em momentos anteriores Em momentos anteriores Gente Aqui assim A gente vai falando E o tempo vai correndo E eu já preciso ir Para o nosso primeiro intervalo Então vou dar minha primeira paradinha E a gente volta Eu queria ouvir de vocês Qual é a principal diferença Que a gente consegue Estabelecer Para o idoso de hoje Versus os idosos De Vamos chamar de antigamente Antigamente foi ontem Mas a gente vai chamar De antigamente Porque afinal de contas O mundo está mudando Numa velocidade Tão grande Que ontem A gente já pode chamar De antigamente Tá bom Mas vamos para o intervalo A gente volta já já Hoje aqui Refletindo com vocês Sobre essa questão Do envelhecimento Na população brasileira A gente já viu só Nos últimos 20 anos A população de idosos Ela praticamente dobrou Nos próximos 10 anos Ela vai continuar Nesse processo De crescimento acelerado Se hoje a gente está Com uma média De 74 anos Na expectativa de vida Daqui a pouquinho Nos próximos anos Essa média passa Para 81 O que é que a gente faz Com essa questão toda Da idade Qual é a principal diferença Dessa nova geração De idosos Como é que você vê? Olha só Eu percebo Que realmente Existem vários idosos Hoje em busca De novos projetos De vida Buscando atividades Mais preserosas Mas ainda Ainda existe aquele idoso Que se acha ainda Uma pessoa Que está abandonada E do lado E esse tipo de idoso Ele traz Ele acaba Entrando num outro processo Que é um processo De depressão E para tirá-lo Desse processo É muito difícil Ele às vezes Não quer participar Então ele fica Realmente ao lado Há de se tentar Fazer uma mudança De pensamento Da sociedade Para que a gente Possa resgatar Essa potencialidade E esses valores Positivos do idoso Porque a gente Começa a envelhecer Primeiro o olhar Do outro Antes de nós mesmos Então a gente Começa a perceber Que o envelhecimento Aconteceu Quando os outros Começam a nos Mostrar os sinais Então E eles precisam Ser extremamente Estimulados Todas as atividades Eles precisam Ser estimulados Porque para qualquer coisa Eles correm Para o outro lado Então você tem Que sempre incentivá-los Mostrar que eles São criativos Que eles Podem ainda E podem muito Mas ainda tem Um outro lado Que sempre os puxa Por isso A socialização É muito importante Trabalhos em grupos Eu não sei se Mas é assim O trabalho em grupo É muito importante Porque ele passa A perceber Que ele faz parte De um grupo Em que O problema dele Também é do colega E isso E isso Terna a interação Dele dentro Daquela sociedade Daquele grupo Então eu acho Que é importante Sim Eles buscarem O convívio social Projetos Nem que seja Vou ler um livro Hoje Vou hoje Eu vou ao cinema Isso são projetos Que de repente Eles não pensam Que isso é um projeto Mas é Um projeto De ir com um grupo Ao cinema De um grupo Ao teatro De poder encantar De fazer um coral De fazer uma atividade física Eu acho que isso É a valorização A nossa sociedade Ainda não tem Essa visão Em cima do idoso Por isso que muitas vezes Eles ainda se acham Que são cartas descartadas Como você falou Entendeu? Porque a sociedade Precisa ter É muito fácil O jovem Ignorar o idoso Ou então Até pessoas da nossa idade Você percebe No dia a dia Que eles descartam Mas gente Eles tem toda uma sabedoria Há já visto os indígenas Eles resgatam E valorizam aquele Que é o mais sábio Da tribo Para contar as histórias E nós não temos isso Infelizmente hoje A juventude Não estou dizendo todas Mas a internet Vão colocar sim Esse momento De globalização E está esquecendo Todo esse lado afetivo Que é muito importante Não só para a gente Mas para esse idoso O acolhimento É verdade Elisabeth Eu acho que a tua palavra É fundamental E tem um destaque aí Que a gente precisa Colocar Que é A nossa sociedade Ela realmente Valoriza a juventude Ela prioriza a juventude O belo O corpo esbelto Essa coisa toda É o que efetivamente valoriza E o que a gente está conversando Aqui hoje É que Não é para não valorizar Mas é para entender Que quando a gente nasce A gente já está envelhecendo É muito interessante Porque quando a gente É criança Quando a gente é adolescente A gente fica ansioso Para envelhecer Porque todo mundo Quer ser jovem Você quer chegar Nessa fase Então você quer Você está ali Quando você diz Você quer ser um adulto Você está querendo envelhecer Porque você está querendo Deixar de ser criança Para ser um adolescente Para ser um jovem E aí daqui a pouco Quando você continua O seu processo de envelhecimento Aí você vai para onde? Você vai para a velhice Você vai É se tornando aí Um sexagenário E olha Esse olhar Para o que está acontecendo Com a população Nossa população Está envelhecendo Então quem é Que tem que começar A olhar Para políticas públicas Para todos os processos Que vêm para frente São os idosos Não são jovens E uma coisa Que eu reputo Como da maior importância social É a educação Voltada para a realidade A realidade Quando se fala em idoso Não é? A pessoa é idosa Gente Mas ela não nasceu idosa Né? Então Esse processo educacional Que passa Por alimentação Que passa Por atividade física Por você Acostumar o seu filho A comer o que é saudável Ele vai estar Preparando uma velhice Saudável Né? Se você Condiciona Um bate-papo Com valores Dentro da sua casa Com valores De respeito De valorização Da opinião De uma pessoa Mais velha Porque hoje em dia A gente vê Infelizmente Crianças de pouca idade Ofendendo Pai Mãe Isso é uma coisa comum Eu às vezes assisto isso Dentro do consultório Então O preparo Do envelhecimento Se é que a gente Quer ter Porque Ficaremos velhos Com certeza E nossos filhos Fruto da educação Que estamos dando A eles Né? Vão nos tratar Da forma como Nós estamos ensinando Vamos usar os valores Referenciais De relação Que são os valores Que nós vamos transmitir Com certeza Então Isso eu acho Assim Muito importante Porque a sociedade Está envelhecendo E que bom Né? Temos novos Medicamentos Temos novos Exames Novas tecnologias Novas abordagens Não é? Psicológicas Novos estudos Que favorecem a saúde Que favorecem o equilíbrio Né? Quais são as características Que vocês percebem De diferença Dessa geração De idosos De hoje Para A geração anterior? Essa geração De idosos Atuais Assim Olhando um pouco Os meus avós Né? O meu filho Tem a sorte De ter bisas Ainda Né? Então a gente Consegue conviver Elas estão aí Próximas aos seus 90 anos Uma Acometida de Alzheimer E a outra Lúcida Orientada Cuida da vida Dela Da casa dela Tá no WhatsApp Né? Então tem essa coisa A tecnologia Ela traz isso também Né? De melhorar Essa questão Da plasticidade cerebral Quando o idoso Ele tá ali No WhatsApp Aprendendo A dar os primeiros Passos dele Ali no WhatsApp Né? E as vezes Chegam umas mensagens Muito engraçadas Até Até ele aprender A lidar com aquilo Mas aquilo ali Já é um momento De distração É um momento De atenção É um momento De memória De que ele vai ter que Aprender a mexer No aplicativo De interação De interação De pertença Porque aí tem o grupo Da família Né? E gira o grupo Da família Em torno daquela matriarca Ou daquele patriarca E na época Da minha avó Por exemplo Eu tive A minha bisavó Faleceu aos 90 anos E a minha avó Muito jovem Aos 58 E a mãe ficou viva Né? Enquanto ela partiu Mas o que eu vejo De diferença Assim A minha avó Era aquela típica Idosa Do sítio do Pica-Pau Amarelo Né? Então assim As minhas melhores Memórias de infância Era com ela O fogão de lenha Fazendo pão Fazendo bolo Brigando com a gente É Nos ensinando A ordenhar A cuidar dos animais Né? Que na época Era o papel social Da mulher Exatamente Né? Hoje em dia A mulher já Já ocupa Um espaço Diferenciado Na sociedade E isso mudou A posição do idoso Também Né? Isso mudou E hoje nós vivemos Uma modernidade Muito líquida Tudo é muito descartável Muito dispensável Né? E lidar com o envelhecimento Que é uma coisa Tão natural Né? Como vocês colocaram Da vida E todo mundo vai Passar por isso É Ficou Parece que Assim Envelhecer É um fardo É um peso Quando não é Nós temos técnicas Né? Dentro da horta molecular Que é uma coisa maravilhosa Eu indico muito Para os meus pacientes jovens Para os meus pacientes idosos Vamos procurar um horta molecular Eu brinco muito Vai te virar do avesso Eu gosto muito A gente descobrir O que que está acontecendo Eu sempre Quando estou trabalhando Com idoso Essa questão Da própria depressão Eu quero saber O que que é orgânico Porque a gente tem A depressão orgânica E eu quero saber O que que eu realmente Vou trabalhar Então eu trabalho Muito em parceria Com o psiquiatra Se tem o horta Molecular Eu também trabalho Eu estou ligando Sempre para esses médicos Eu quero saber Eu quero entender Justamente para eu trabalhar A dinâmica certa E essa é a grande diferença Hoje nós temos Profissionais mais especializados Mais específicos Para cuidar desse público Coisa que não se tinha Antigamente E hoje em dia A gente entende A diferença Que a depressão A carência De determinados nutrientes Conduzem Como reflexo Patológico Se é que podemos chamar assim Ao estado depressivo E aí quando você analisa Faz uma avaliação Você dosa determinadas vitaminas Determinados estados minerais E suplementa Você tem uma melhora Incrível no estado emocional Muito Junto com a psicoterapia Muito O paciente levanta Socialmente falando Ele levanta emocionalmente falando Porque ele tinha carência De algumas substâncias Orgânicas Indispensáveis Perfeito A gente está falando aí Como provocação No nosso tema Idoso sim Velho não O que que significa Envelhecer bem O que que é isso Como é que a gente Envelhece bem Eu tenho alguns amigos Que começam Nesse histórico Envelhecer Envelhecer É uma porcaria Nesse culto A juventude Eu estou muito feliz Com a minha idade Eu acho que eu Aproveitei bem a minha vida Eu acho que E chego num ponto Em que Hoje eu tenho muito Para fazer Para viver Para curtir a vida Do jeito que ela é E nessa minha fase atual O que que é Envelhecer bem Eu já preciso de novo Para o intervalo Para o intervalo Eu volto Com essa pergunta Tá legal? Vamos lá Isso aí Você que está Nos acompanhando agora Onde é que você Já está nessa escala De idade Você já é um sexagenário Você tem usufruído Dessa sua idade Ou você está ainda Naquele grupo Que não gosta De nem sequer Usufruir Por exemplo De ocupar a vaga Do idoso De ter o seu desconto Lá no cinema E etc Para ninguém saber Que você já tem Mais de 60 anos Porque tem gente Que faz isso Tem gente que faz isso Não gosta de Não Não quero Para não Parecer Não dar Na vista Aquilo 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 como você Chega e só sabe E só sabe reclamar Aí é uma peça De teatro Ah mas eu não tenho Dinheiro Sim mas tem Programas Voltados Não é E sabe se hoje em dia Como a gente estava Até conversando aqui Agora né No break Hoje em dia Está comprovado Cientificamente O idoso Que se diverte O idoso Que faz um curso De teatro O idoso Que faz um curso De dança Que ele sai Para dançar Ele vai ter Muito mais saúde E quando eu falo saúde Eu falo a saúde física A saúde emocional A saúde mental Não é E por que não Até a própria saúde espiritual Porque ele não vai viver Em si mesmado Naquela angústia né Naqueles conflitos Porque o que passou Passou Eu sempre digo Para os meus pacientes O seguinte Eu digo Gente no passado A gente não pode mexer Mas a gente pode Construir um novo futuro Verdade Verdade E precisamos Dá nas nossas mãos Com toda a experiência Que a gente já viveu O conhecimento Não é O saber Perdoar né Vocês que são psicólogas Sabem o quanto Isso é importante O quanto Às vezes O idoso Isso gente É muito importante É uma coisa Que quem está em casa Quem está nos ouvindo Deve parar para pensar Não é O quanto a gente guarda No nosso coraçãozinho De ódio De raiva De mágoa Sabe Eu acho que a idade Tem que trazer uma leveza Essas coisas envelhecem Isso E adoecem Essas coisas com certeza Envelhecem E adoecem E adoecem O tempo todo E enrijecem Porque uma mente Que nos renova Que está aprisionada Em sentimentos negativos Ela é impressionante Quem trabalha com É dentro da psicosomática Não é A gente vê muito Esse processo de adoecimento Daquilo que não foi falado Quantas pessoas chegam para mim E falam Olha O médico mandou ele procurar Porque eu estou com um bolo Na garganta Que não sai E esse bolo O que será que foi aquilo Que você não disse Qual foi o perdão Que você deixou de dar Qual foi Porque perdoar é decisão Assim como amar é decisão Ninguém te obriga A amar ninguém Ninguém te obriga A perdoar ninguém Mas nesse processo Trazendo até um pouco Para esse lado Também da questão Da espiritualidade Porque o homem Ele é meio Psicossocial E espiritual A gente não pode Descartar isso Trazendo um pouco Para isso Perdoar não é esquecer Ninguém tem Ninguém tem amnésia Mas é decidir Eu quero perdoar Porque eu quero me aliviar disso Eu quero tirar esse nó Da minha garganta Eu quero tirar esse peso Do meu coração Entender também A limitação do outro Esse perdão Ele vai manter a memória Só que como um registro Um mero registro Você vai olhar para aquilo Como um fardo Não vai sentir Não vai doer É verdade Perdoar justamente esse processo Quando você olha Para aquela situação Em que te machucou muito Mas que hoje você olha Para ela Foi uma coisa que aconteceu Foi um rio que passou Em minha vida É isso aí Gente, deixa eu fazer Uma pergunta aqui Elizabeth, você trabalha Com toda essa parte Você já nos deu Essa informação Da arte-terapia Quais os benefícios Da arte-terapia para o idoso? Ele, ela melhora a autoestima Ela desenvolve a criatividade Ela consegue trabalhar Expressivamente as emoções Através de todos os tipos De trabalhos, né? É aquilo Ela consegue através de um tema Se colocar É porque às vezes o psicólogo Usa muita fala E muitas vezes Nem todo mundo consegue verbalizar Aquilo que está sentindo Só que ele Ao botar no papel Ou em qualquer outro Tipo de suporte Através de uma solicitação Que a gente faz Ele consegue colocar Expressivamente O que ele está sentindo E ao ele entrar em contato Através de conduções Que a gente faz no trabalho Daquilo que ele conseguiu Se expressar É possível que ele perceba O que está se passando Dentro do íntimo dele Além de socializar Fazer resgate Principalmente da criatividade Porque hoje a nossa sociedade Exige muito Que nós sejamos seres criativos E há Então há todo Esse resgate Dessas potencialidades Que estão adormecidas Nessa pessoa Então E quando você Perguntou para ela O que é a diferença Do idoso e do Pessoa velha Para mim O idoso é aquele Que não se aposentou Da vida Bacana É isso que eu tenho Para falar Não se aposentou Da vida Ele continua Vivendo Intensamente Buscando se reinventar Buscando O que é mais significativo Para ele Na vida Naquele momento E a arte-terapia Ela é Para pessoas Que elas já estejam Com algum tipo De problema Ou na verdade Ela é Um Um recurso Para te estimular No teu processo de vida São as duas coisas Eu posso trabalhar Como recurso Assim como É óbvio que existe A arte-terapia Mas a psicologia Se você também faz A formação Você pode usá-la Como ferramenta Mas ela é um recurso Em que você pode trazer O saudável Que existe nela Eu esqueci O que você me perguntou Essa questão Da arte-terapia Porque a gente Está falando E de repente As pessoas pensam Não, mas tudo bem Eu só vou procurar Um arte-terapeuta Quando Se eu tiver Com algum problema De memória Se de repente Eu tiver Com baixa autoestima E não Como algo Que ao você Estar praticando Isso já vai Manter A tua autoestima Sim Você vai trabalhando O seu autoconhecimento Ela vai através Dessa ferramenta Ela vai se autoconhecer Cada vez mais A cada passo Então Você trabalha Aquele que tem um problema Mas você trabalha Com aquelas potencialidades Que são necessárias Para aquela pessoa Para ela ter uma melhor Qualidade de vida Eu trabalho Trabalha-se Os dois lados A pessoa saudável Também pode buscar Pode buscar Porque ela vai Explorar um potencial Que ela tem E que muitas das vezes Ela nem sabe Eu estava pensando aqui Porque muitas vezes O idoso Já se aposentou Não da vida Mas do trabalho E de repente Ele está com o tempo Ocioso Não tem o que fazer Puxa vida Não tem o que fazer Como é que eu vou Ocupar meu tempo? Mas é arte E é legal Porque a gente trabalha Com música A gente trabalha Com poesia A gente trabalha Todo um processo criativo Isso Você através de uma poesia Por exemplo Eu adoro Coracolarina Porque é um exemplo De mulher E de uma pessoa idosa Que aos 75 anos Conseguiu publicar O seu primeiro livro E aos 95 Ela conseguiu Traféu Jucate São Paulo Como a primeira poetisa A receber como mulher Então para mim Ela é um exemplo Então eu falo e cito Porque gente É por aí mesmo Vocês tem que acreditar Que vocês tem potencialidade Que vocês podem É isso aí É isso aí E aliás Eu vou só Dar uma pitadinha aqui Porque eu também sou apaixonada Pela cora Coralina Para mim ela é Assim Tudo Como mulher Como uma intelectual E nós como mulheres Somos socialmente Às vezes muito prejudicadas Com a idade Não é? Porque esse culto à beleza Que você abriu o programa Até falando É cobrado da mulher Porque a sociedade Valoriza aquilo que é o belo Que é ativo É Ela deixa de ser bela É dentro de um padrão Não é dentro de um padrão E isso mexe muito Com o psiquismo Com a autoestima Com a emoção Porque assim Todas as fases da vida Tem a sua beleza Claro Quando você olha para o neném Recém-nascido É aquela coisinha linda Não é? A criança O adolescente A mulher madura Né? A mulher Idosa Né? Ela também tem a sua beleza Verdade Verdade Como envelhecer bem? Então Envelhecer bem É um conjunto Né? É Você trabalhar a sua plasticidade cerebral Através da arteterapia Eu indico sempre grupos de dança Porque o sentimento de pertença É muito importante E foi aquilo que eu falei O senso de utilidade Né? Quando você perde esse senso de utilidade Você perde o sentimento de pertença E você acha que você não pertence àquele lugar Né? Você tem às vezes bisnetos Você tem às vezes quatro, cinco gerações Dentro de uma mesma família Né? Que não consegue chegar a isso Porque envelhece realmente bem Envelhecer bem é você se amar A idade Na idade que você tem Você ser feliz com essa idade Você saber que o seu corpo Vai ter limitações sim Mas não necessariamente Você vai ter que ser, sabe? Uma mobília Você vai ter que ser Uma mobília da casa Um enfeite da casa Não Sabe? Eu achei muito bonito Esse resgate realmente Dos fios brancos novamente As mulheres estão aprendendo A amar os seus fios brancos Né? Porque a gente vai ficando cada vez mais loira É isso aí A gente vai envelhecendo Vai ficando loira Vai ficando loira Chega uma hora que não dá mais pra ficar loira Não tem jeito Porque o cabelo já não pega mais pigmentação Mas é importante Isso, sabe? Eu vejo Quando eu indico os grupos de dança Estava aqui no break falando com a Beth Que eu trabalho com públicos diferenciados Então eu tenho pacientes da Barra Tenho pacientes da Zona Sul Tenho pacientes da Zona Norte E tenho pacientes de comunidade Eu trabalho dentro de comunidades E esse idoso talvez não tenha o recurso do orto molecular Foi o que ela me perguntava Quando não tem Eu vou fazer essa ponte Dentro da clínica da família Será que não tem um homeopata? Será que não tem um outro Um geriatra Que é muito difícil hoje em dia Encontrar Até como médico particular de convênio Dentro do SUS mais ainda E a gente vai buscando Mecanismos, né? Por exemplo Eu trabalho dentro de uma comunidade Em que a maioria das pessoas Elas vieram São oriundas do Nordeste Elas sabem fazer renda de bilho Elas sabem bordar Elas sabem fazer tricô Eu não sei nada disso Mas eu estimulo elas a fazerem É um trabalho lindo E é um trabalho que a gente cria E depois elas podem ter renda com isso E que torna o cérebro cada vez mais produtivo Muito Porque assim Eu estudo neurociência Dentro da neurociência Eu descobri o poder do tricô Porque ele não só mexe com a psicomotricidade Mas com a plasticidade cerebral Com a plasticidade cerebral Então eu trabalho Eu acredito que envelhecer bem é isso A dança também A dança A dança é maravilhosa Foi descoberta agora que Quem dança Até quem dança em casa, gente Não precisa entrar para a academia Gastar dinheiro, não Bota um rádio lá para tocar E quantos ritmos diferentes Trabalho equilíbrio Coordenação motora E a renovação E a renovação De células neuronais De células neuronais Isso hoje em dia foi descoberto Então O você dançar em casa Botar uma música E deixar aquela felicidade te invadir Invadir o teu ser E você sentir vibrar Aquele momento de alegria Você vai estar fazendo um bem imenso A si mesmo Ao seu cérebro Às suas células Às sua emoção Eu acho que é por isso que o senhor nos provoca A louvá-lo, né? Com música Com saltério Com arpa Com dança Essa coisa toda Porque o louvor A música Ela faz isso, né? Ela mexe com todos os nossos sentidos Com as nossas emoções E a calma também, né? Com certeza Saúl só era acalmado Por devir tocando, né? É isso aí E aí ele relaxava Gente, eu preciso ir para o intervalo Vamos lá para o nosso último intervalo Eu ainda queria ouvir a opinião de vocês Com relação à importância da família Nesse processo Do envelhecimento E no suporte No acompanhamento Dos idosos Para que eles não se tornem velhos Vamos para o intervalo Hoje falando de longevidade Eu já repeti aqui várias vezes Você já deve ter ouvido falar sobre essa questão Que assim Eu só quero ficar mais velha Eu só quero ficar velha Se for com saúde Com qualidade de vida Se não Posso ir embora Está na hora de ir embora Você quer ficar idosa Eu quero ficar idosa Isso aí Quero ficar idosa Posso chegar aos 100 anos Se eu tiver saúde Se tiver qualidade de vida Se tiver podendo Usufruir a vida E usufruir a vida também É isso É eu poder Perceber aquilo que acontece Ao meu redor É compartilhar com a minha família Essa questão toda, né? Qual a importância da família, gente? Nesse processo todo Do envelhecimento Do envelhecimento Da população No amparo ao idoso De forma que ele não se torne imóveis E utensílios, né? Qual a importância da família? Então a família Ela tem um papel essencial Dentro desse processo Como já foi falado A questão do respeito Você ensina respeito Aos seus filhos E logo eles vão te respeitar Quando você já não tiver Mais a mesma velocidade no andar For repetitivo Já não tiver A mesma memória Já não se sentir Mais tão adequado De repente A um barulho A uma festa Esse respeito é essencial Mas é essencial também A questão da família Nesse cuidado De se fazer presente De levar também Essa pessoa idosa Para viajar De estimular aquela viagem Em grupos Que ela faça amigos Que ela receba Esses amigos em casa Respeitar isso também, né? Porque às vezes O idoso Ele opta Ou às vezes Nem a opção A própria questão Financeira Social e econômica Do país Às vezes Tem levado Esses filhos De volta A morar Com esses pais E muitas vezes O que a gente vê É uma falta de respeito Porque assim Não é o idoso Que é o intruso ali É você Que saiu E voltou Então você tem Que respeitar O espaço dele Se ele gosta De levar lá No final de semana As amigas Para jogar bingo Para jogar baralho Não importa Você tem que respeitar Aquele dia do chá Não importa Então assim Mas o papel da família É esse É do cuidado É de saber Que um momento Ou outro Na sua vida Você se torna Pai e mãe Dos seus pais Então nós somos Determinado Momento da vida Testemunha ocular E depois nós passamos A ser agentes Ali dentro Daquele cuidado Então assim A família É primordial Para dar pertença Para dar senso de utilidade E para fazer esse idoso Feliz Bacana Bacana Uma coisa que eu recomendo As famílias também É às vezes o excesso De zelo de proteção Cuidado Por encarar o idoso Como uma pessoa Deficiente Coisa que O idoso não é Incapaz Incapaz Só às vezes Com alguma doença Realmente incapacitante Mas na maioria Mas na maioria das vezes Uma coisa que eu observo É que Não há aquela paciência Aquela tolerância De lidar com o tempo Do idoso De pedir a contribuição dele E numa coisa pequena Em casa Numa fazeia Num lavar uma louça Num dar uma opinião A respeito Do Como se fosse Esse quadro Será que ficaria bom aqui Ficaria bom ali O que você acha Ou seja Ou seja Trazer Inseri-lo de volta Numa importância Emocional Social Que um dia ele teve Porque um dia Foi ele que ditou Como é que a coisa Funcionava E de repente Ele é Não só afastado Mas às vezes Até desrespeitado Na sua opinião Por não ser Exatamente Igual A dos novos Membros Dos filhos Dos netos Então Que esse Conceito De respeito Um respeito Afetivo Um respeito Amoroso Pudesse também Ser visto em casa Verdade Porque quando a gente Está lidando com criança A gente sabe Que a criança Tem um tempo E movimento Diferenciado O idoso Também vai ter E aí a gente Precisa Lidar E a gente Indicar as crianças Como tratar Os seus avós O carinho A gente Ensinar Que o avô Precisa de receber Um abraço Um bom dia Na minha época Se pedia a benção A gente acordava Ou ia visitar A benção Vó A benção Vó E aquilo passava É isso mesmo Pela família E a gente estimula Para que você continue Recomendando Que seus filhos Peçam a benção Peçam a benção Dos pais Peçam a benção Dos avós Porque benção É fundamental É fundamental E eu acho assim É uma delícia Eu sou avó Então eu acho Uma delícia Minha netinha Ainda não sabe Falar direito Tem um aninho e meio Mas gente Quando Ela abre aquele sorriso Vem correndo Me abraça Me dá um beijo E de Boba Eu amo Não tem preço Não tem preço Eu te amo do mundo É verdade Gente eu tenho que estar Caminhando aqui Para o encerramento Do nosso programa Já estamos aí No nosso minutinho final Para o encerramento Do programa Agradecendo a presença E participação De vocês E ainda É ouvir A despedida O tchau De vocês Para o telespectador Eu vou começar Pela Elisabeth Bom Obrigada Por mais essa oportunidade E você Que é idoso Que você busque Que você busque Dentro de si A motivação Para você encontrar Aquilo que é significativo Para você Que você se reinvente Que você se ame Que você Tente buscar O que é de melhor Em você É isso que eu peço E quando você falou Da família Eu acho que é o acolhimento E o amor Eu acho que o amor É o que é o grande A peça fundamental De tudo isso É isso aí Porque o amor Vai gerar entendimento E o acolhimento Eu acho que é o que está faltando E é o que é o ponto importante Isso aí Bacana Jaqueline Seu tchauzinho Eu agradeço o convite Gostei muito de estar com vocês E meu recado para o idoso É que Velho é trapo Né Então Ser idoso sim Faz parte do seu processo Se respeite Respeite seus limites Seja feliz com seus limites Mas Não se limite Porque competência Não se aposenta Então você tem muita coisa aí Né Como diria minha avó Tem muita lenha para queimar É isso aí Então sejamos felizes Tem muita lenha para queimar Com certeza Com certeza Sandra Então Eu quero agradecer Mais uma vez A toda a equipe E deixar como recado isso Gente Nós estamos envedecendo Eu me Me coloco Como uma idosa Que realmente sou Né Mas feliz Porque A gente Construiu uma história A gente é agradecido A Deus Porque conseguimos Chegar até aqui E pretendo Chegar muito além Né Não quero ficar velha Né Quero ser uma idosa Como foi minha avó Que chegou aos 100 anos Lúcida Viajando Passeando Enfim Dentro daquilo Que ela tinha condições De fazer Sem risco Ela fazia E fazia muito bem E é isso aí Né Que a gente vai também Deixar para o nosso telespectador Que eles sejam idosos assim Felizes Dentro dessa coisa Que você descreveu Idosos felizes Idosos que não se aposentem Da vida Idosos que É Não se abandonem Não abandonem a competência É isso aí Né Continuem competentes Muitíssimo obrigada Pela presença e participação De vocês E a gente encerra o programa Com André e Felipe Cantando pra gente Paz É de manhã O som da chuva Eu já posso ouvir É um bom sinal Alguma coisa Vem aí Tô esperando A noite inteira Deus mandar O meu milagre Hoje vai me encontrar Hoje vai me encontrar Deus disse vai Não peça nada pra ninguém Vão te explicar Agora é o que você tem Cê vai viver Meu filho do que eu mandar Cê vai beber Da água que eu faço jogar Cê vai viver Agora o sombra é natural Vou fazer teu sonho Hoje se tornar real Cês olhos vão ver A porta que eu vou abrir E o meu poder Derrama agora sobre ti Tá preparado pra receber Essa unção que agora vai descer Não aprendeu? Vou ensinar Pra receber você tem que adorar Mude Tente mudar Cabeça pra cima Tente mudar